A Bíblia diz, querido e querida, que o nosso Deus não é Deus dos mortos, não é Deus de morte, o nosso Deus é Deus dos vivos. A Bíblia diz também que onde o Senhor Jesus chega, a vida é restaurada, o deserto e os lugares secos se alegram com isso. Os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão, diz Isaías 35, porque o nosso Deus é o Deus da restauração. O nosso Deus é o Deus da salvação, o nosso Deus é o Deus da cura, o nosso Deus é o Deus da vida eterna. Ele quer te restaurar, meu amigo, minha amiga, que participa conosco através das redes sociais. Ele quer te restaurar, meu irmão, minha irmã. Ele quer te visitar de uma forma extraordinária. Ele quer restaurar o seu casamento. Ele tem poder para fazer isso. Ele quer restaurar a sua família. Eu já ouvi duas vezes aqui, a irmã e a mãe. Eu vou falar aqui porque a igreja conhece a história e eu sei, viram a emoção dessas duas mulheres. O quanto elas estão contentes pela vida do filho que hoje é pastor da igreja de Vence da Promessa. Toda vez que ele, meu Deus, o que é que Deus fez na vida desse menino? É algo poderoso demais. Esse menino estava fazendo isso, fazendo aquilo. Eu orava, o menino na rua. A gente não dormia. E Deus fez a obra de restauração na vida desse jovem. E nós o visitamos essa semana. A primeira vez que eu fui na casa dele com o pastor Marinho. Ele é pastor da igreja de Cristo. Isso é pouca coisa, irmão? Isso é pouca coisa? Ele é pastor da igreja de Cristo. A mãe, quando lembra que dá testemunho, chora. A irmã lembra, dá testemunho, chora. Da grandeza, do poder de Deus, do milagre de Deus na vida desse jovem. Que teve tantas lutas, tantas dores. Causou tantas lutas, tantas dores, tantos sofrimentos. A mamãe me contou um ato que esse menino fez na loucura do mundo. Muito terrível. E hoje vê esse menino restaurado e servindo Cristo como pastor. Liderando. Ajudando pessoas. O nome do Senhor é glorificado ou não é, gente? Glória a Deus. Porque essa narrativa aqui, isso aqui não se trata de algo que ficou no passado. O que nós estamos refletindo aqui não se trata de história de carroxinha. Aqui é poder de Deus, gente. O Deus que fez lá, fez aqui. O Deus que fez lá, pode fazer aqui de novamente. Porque Ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus da restauração. O nosso Deus, Ele pode restaurar sim família. Restaurar filhos, como fez com o pastor. Entregue-se a Ele. Não desista da sua família, não. Não desista do seu filho, não. Não desista do seu casamento, não. Continue orando, continue buscando. Continue pedindo misericórdia. Porque o Deus que vê, o Deus que cessa lágrima, o Deus que restaura, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele está aqui nessa noite. E se Ele quiser, basta uma palavra, Ele vai mudar esse cenário. Ele vai mudar esse quadro. Ele muda as coisas. Ele muda as circunstâncias. Mediante o seu poder. Não desista não, querido. Não desista não, querida. Não desista do seu ministério. Não desista do seu trabalho. Não desista. Deus tem poder para restaurar. Agora fique em pé. O jovem do teclado, eu queria ministrar como conclusão. Gostaria muito que você ficasse em atitude de espírito. E adorasse o Senhor com essa parte final. Para a gente passar a palavra para o pastor Marinho. O livro do profeta Ezequias, no capítulo 30 e 7. Está escrito que certa vez, Deus levou o profeta até um vale de ossos secos. E estes ossos. E estes ossos estavam sequíssimos. E estes ossos estavam sequíssimos. Preste atenção nisso. Não eram apenas ossos secos. Eram ossos sequíssimos. Não havia vegetação naquele lugar. Era um verdadeiro cemitério. Pois só havia cadáveres amontoados pelo chão. Então Deus disse para o profeta. Filho do homem. Podem estes ossos voltarem a viver? Então o profeta respondeu. Senhor, tu sabes. Então lhe disse o Senhor. Profetiza sobre estes ossos. E dize-lhes. Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. E após ele ter profetizado. Os sócios reviveram. E se transformaram. Num numeroso exército. Porque Deus dá vida. Aonde não existe vida. Porque Deus restaura. Qualquer coisa. Porque o Senhor tem poder para restaurar. Toda e qualquer situação. Não importa o que você esteja passando. Ou vivenciando em sua vida. Deus pode. E quer te dar a vitória. Pois diz a palavra do Senhor. Quem crer. Verá. A glória de Deus. E se você crer. Você sairá daqui hoje. Com a sua vida restaurada. Assim como o filho da viúva de Nair. E todos glorificarão. Ao Senhor. E todos glorificarão. A Deus. E todos reconhecerão. E glorificarão. E dirão. Grandes coisas. Fez o Senhor por nós. O nosso Deus. É um Deus que vê. É um Deus que cessa lágrima. É um Deus que restaura a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Volte para casa com essa palavra. Você que está em casa. Medite nela. Viva ela. Para a glória de Deus. Amém. 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 Amém.